Salve galera, e aí, tudo bem? Hoje eu trouxe um jogo bem bacana aí, que eu acredito que muita gente gosta É o Tekken, né? Tem várias versões do Tekken Esse aqui é o Tekken Tag Tournament Não sei se eu pronunciei corretamente, desculpa aí se o inglês não tá tão legal, né? Mas eu acho que a maioria aí deve saber É só pesquisar aí, quem não conhece o jogo, é só pesquisar que vocês vão achar Tá, no caso o console é um Xbox 360, né? E eu vou mostrar um pouquinho aí, com o lutador Ed Gordo, né? Que é aquele personagem, o Latif, né? Na verdade, o personagem, o Ed Gordo, foi inspirado no Latif Crowder, né? Que é um americano que nasceu aqui no Brasil, mas nacionalizou o americano, né? E mora lá nos Estados Unidos, praticamente, acho que desde os... Se eu não me engano, desde os 5 anos de idade Pelo que eu entendi um pouco aí sobre a história dele, né? E... Eu também sou praticante de capoeira, gosto da arte, né? Tô um tempo parado aí, também por conta da pandemia, né? E... E é isso aí, espero que gostem Eu iniciei com ele e fui até o final, tá? Até zerar o jogo, foi mais ou menos aí uns 25 minutos, aproximadamente Tá bom? Então, espero que gostem As imagens não tão muito, talvez, muito boas Porque é gravado com o celular Mas em breve eu vou fazer umas imagens mais bacanas Com placa de captura, tá? Mas vejam um pouco aí como é que ficou E espero que gostem, tá bom? O que é isso aí? O que é isso? 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 O que é isso?